E aí gente, aqui é o jogador de... Opa, 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 tivemos um engano aqui, eu sou o Tchutchu Merdinha E eu vou fazer gameplays no canal Tchutchu Merdinha Para alegria ou tristeza Na verdade as dublagens vão continuar, não fiquem bobos Então eu estou fazendo gameplays no canal Vou começar a fazer gameplays porque o canal anda parado Não tanto, mas parado E vou fazer isso aqui só para... Tô com falta de palavras Um Goomba acaba de pegar, vem cá Esses jogos que eu tenho no próprio videogame Eu não gosto de jogar no computador A não ser Mario World Mario World é bom em qualquer lugar Então, eu vou fazer um mundo por... Um mundo por vídeo Eu ia falar um mundo por fase Nossa, que gênio Ok Agora vamos para a fase 2 Que é subterrânea E antes a gente vê o Mario entrando no cano Que vai para baixo Ok Aqui os Goombas ficam azuis Por causa da coloração Por causa da escuridão Tem gente até que falou Ah, deve ser outro tipo de Goomba Não É só O lugar mesmo O gráfico do jogo é Simples Porque é um dos primeiros jogos de NES Eu acho Então é isso Ok Só temos o cogumelo e a flor nesse jogo Ah não Eu... Sabe que eu ia agora fazer o bug Eu faço o bug no próprio videogame E é uma delícia quando você consegue Tá, para de fazer isso e vai logo Agora vamos passar Eu não peguei a Warp Zone Porque eu não quero Vai ser por mundo Então eu vou fazer Vários outros jogos de NES Do Mario Esse canal é voltado para o Mario Nenhum outro personagem da Nintendo Ou qualquer outra Empresa É só do Mario E é isso aí Eu vou fazer Sei lá Toda a série Super Mario Bros Se eu Conseguir Se o projeto ir, não é? Agora estamos na terceira fase Aqui Eu passei rapidinho Porque ela é fácil E a terceira As terceiras fases dos mundos Sempre Não são linear no chão São plataformas Subindo e descendo Agora chegamos no castelo aqui Que é fácil também E aí Moleza Moleza Vou matar o Bowser O fake Bowser Porque olha só Era um Goomba Viu? Ok Agora eu salvei O Toad Obrigado Mario Mas a sua princesa Está em outro castelo Não me diga Isso ele fala Por todo o jogo Bom Pessoal Olha o que eu acabo de descobrir O mundo ficou muito pouco Então Continuar Dois mundos por vídeo Agora eu gostei Agora chegamos aqui no bônus O bônus tem a mesma música Do Starman Que é A Estrela Isso é uma pena Deveria ter mais músicas Mas Fiquem sabendo Que esse é um dos jogos Mais pequenos Do mundo Só que grandes É Não deu pra entender É Pequeno no formato É Eu acho que vocês Não entenderam ainda Mas Deixa pra lá É O trampolim aqui Por que? Toda hora Pegar na ponta do mastro Oh Cachorro Maldito Ok Agora entramos de novo no cano E agora para surpresa Fase d'água Que é bem facinha Que é bem facinha Oh Que a musiquinha linda Aqui Só pra relaxar Esses buracos Eu demorei Pra entender Qual o sentido deles Eles te puxam Pra baixo Ah Mário Safado Aê Tem que apertar um monte De vez Eu tô usando um controle De PC Daquele de 20 reais Mesmo Tem nem analógico Mas É isso que eu queria mesmo Não gosto de controle Não gosto de controle com analógico Peraí Eu consigo Eu não consigo Só dois mil Merda Bora lá Ganhei uma explosão Agora Fase 3 Belece Passou vazado Essa fase aqui É dos peixes Saltitantes Apesar que A gente não vê Nenhuma água Embaixo Isso aqui É como eu disse As terceiras fases Sempre são Em plataformas Mais Pro alto Pra baixo Tudo Sem Esses blocos Aí de baixo Que fica se repetindo Por toda a fase E aí a gente chega Nesse castelão Aí Opa Ganhamos 3 Beleza Esse jogo Tem uma Tem uma mesma fase Parecida com essa Só que mais difícil No lugar desses blocos Tem esses Por que que eu fiz isso? Bosta Tem esses Chicote de fogo Sei lá Pera Você não pode morrer Ok Joga sua Fire Morreu E aí Vem o Toad E aí vem o Toad E nos dá A mesma coisa Falar a mesma coisa E aí pronto Estamos No terceiro mundo Então Tchau gente Olha só O mundo no escuro Tchau gente Continue ligado No Tchuchu Maradinha E ligado Na série E ligado Nas dublagens E ligado Nos meus Vídeos próprios Que são aqueles Que eu falo Tipo Os canais de áudio Do Nintendinho E tals Dê um like Se gostou E favorito Se você Gostou Adorou Qualquer coisa Tchau Tchau